Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, fazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vou fazer um minigame que eu não faço há muito, muito, muito tempo e que vocês gostam bastante É um tudo que eu desenho na melhor addon de Pokémon, galera, sim E como funciona tudo que eu desenho? Como já falou pelo título, mano, tudo que eu desenhar eu vou ganhar Você tá falando sério? Então eu vou desenhar um Pokémon muito da hora pra depois tirar a batalha com outras pessoas que também fizer desenho, mano E bom, que vença o melhor ou o pior desenho, depende do ponto de vista E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, que isso aí me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho enquanto eu tô postando 3 vídeos por dia Compartilha o canal pros seus amigos pra gente chegar aos 50 mil inscritos o mais rápido possível, beleza? E é isso, mano, pra me ajudar nesse vídeo aqui, eu tô com meus amigos que eles sumiram nesse exato momento Bom, acho que não é tudo que eu desenhei, eu escuto, meu Deus, é o cilindro aqui, mano, e é cilindro? Pera aí Ô Crazy Oi Tem um peixe ali no rio, cara Peixe no rio? Bom, ia ser estranho se o peixe ficasse fora Calma aí, é uma Magikarp Shiny, velho Mano Viu? Tem um peixe no rio É Shiny, é, estranho é se ela tiver aqui fora, né, mas enfim, mano Bom, o Michael tá aqui de novo Cara, meu Deus, o Michael Tá bom, mano Esse cara de novo aqui, mano De novo esse cara tá aqui Enfim, galera Estamos no mundo de Pokémon Todo mundo aqui já participou do tudo que eu desenho Então não vou explicar de novo Enfim, galera Aqui tem os negócios Mas antes vamos escolher o nosso Pokémon inicial, galera Porque a gente vai tirar o PVP inicial com o Pokémon inicial Então, bom, galera Eu acho que eu tenho uma vantagem, sabe por quê? Qual a sua vantagem? Porque eu tenho dois Professor Carvalho Eu tenho quatro Ah Ah, não Eu escolhi sem querer Então agora é a hora de eu usar Ai, mano De novo Eu escolhi sem querer O meu Pokémon Supera, pô Eu acho que eu vou Meu Professor Carvalho Segundo sumiu Nossa, aqui dentro do Professor Carvalho Dropa pra mim Dropa pra mim Vamos dar da tarde de manha, velho Putz, eu escolhi sem querer, velho Não faz pra mudar de Pokémon Eu não quero dizer que não É... Bate na tela Shift bate na tela Shift bate na tela Esse que tu queria, Crazy? Era esse mesmo, Gabi Shift bate na tela Vamos, Jake Mano, o Jake é muito robozinho, mano Olha esse moleque, mano Esse moleque nem é lagado, né? Tá bom, né, galera? Morreu Tá bom, menos um, menos um Mano, o Jake é muito lagado Tá, galera Então vamos decidir então Pra ver quem vai ser a batalha inicial O que que tá escrito? Bora Jake lindo Meu Deus, o Jake tem que escrever Jake lagado, né, mano? Fiquei bom Então O Jake sempre tá lagado, né? Enfim, galera Vamos lá Vou ver qual vai ser o primeiro que eu vou pegar Que o primeiro vai ser pra tirar o PvP E depois é pra sortear os times, beleza? Então vamos lá 1, 2, 3 e... P, peguei vermelho Vamos lá Azul, é? É, eu contra o Michael É, eu contra o Michael Porque o Jake não tá aqui, então... Por que sempre, velho? Ah, cara Porque você tem que ser meu pato Ah, e aí, Gabi? Mas, é E eu vou ficar de fora, Zé Ruela? Se eu peguei azul aqui Não falei que não precisava Burrão Por que sempre eu, hein, o Chris? Por que sempre eu e tu? Cara Não sei, mas Bom Coloca o seu futeiro no inicial aí Ah, é o mesmo Então O Michael Acho que ele tem que clicar no botão direito Mas como tá no pisco Eles não vão atacar E aí, voltou É Depois você vai tirar o pp com ele Então acho que um tem que dar um hit no pokémon do outro, Michael Vai 1, 2, 3 e... Você já bateu no meu, seu pilantra, mano Nossa O Michael roubou, mano Ô, o Michael roubou, velho Vai O Michael é um ladrão Nossa, o Michael roubou, mano Dá um tapa no dedo Nossa O Michael roubou, mano Óbvio que você ganhou Você roubou, seu ladrão Eu ganhei Óbvio Você roubou, ladrão Chupa, Prezi Ô, Jayce Você tá aí, Jayce? Você roubou, seu pilantra Roubei Olha aqui, dá pra você pegar o seu bicho aqui, ó Não dá não Porque é o dele, ó Eu não consigo mexer na dele Essa só consegue mudar? É Ó, só consigo mudar Ai Escolhe seu pokémon, Jayce Meu Deus, Jayce Tift, botão direito Tift Isso, aí Agora a batalha com a Gabi Meu Deus, mano O cara enrolado, velho A Gabi vai ganhar Vai, batalha com a Gabi Vai A um tem que dar hit no pokémon do outro No já Vai Um, dois, três E já Aí Aí Viu, Michael Como eles são justos Ó, o meu já combou Nossa, velho O do Jake ali Mano, o Michael é muito ladrão, mano O Michael tinha que ser banido Aí, o da Gabi ganhou Então, ó O Michael vai ser o primeiro A pegar a cor Depois da Gabi Depois eu E depois o Jake Meu Deus, Jake Você é tão lagado Que sua reação foi 10 mil vezes Depois do que aconteceu, velho Pois é O que você pegou? Azul Azul Vai lá, Gabi Agora eu Vermelho Bom, vamos lá Ai, calma Eu abri sem querer Ah, mano Eu não consigo Mano, tô o Jake Tô o Jake Tô o Jake Não, não, não Eu e o Gabi Eu e o Gabi Vamos, Gabi Vamos, bora Galera, eu e o Gabi Que construí o pior desenho É isso, mano Eu e a Gabi Tava conversando aqui A gente decidiu fazer o Charizard Aí eu vou fazer o Charizard E ela vai fazer a Pedra da Revolução Então você vai fazer a Mega X e a Y A gente decide qual fica E eu faço na Pixel Art do Charizard Pode ser? Pode ser, pode ser Mano, é tempo Então, ó Um É tempo não, né? É tensa Dois Três Valendo Nossa, tá valendo o cronômetro, Gabi Ai, socorro, Jesus Tá valendo Um Dois Três Quatro Mano Na real Eu não vou fazer o Charizard de Pixel Art não, Gabi Senão vai demorar muito Eu vou fazer ele como personagem, mano Olha, você acha que tá muito pequeno assim? Cara Deixa eu ver Não, acho que não Tá safe Mano Como eu vou fazer o Charizard, velho? Um, dois, três Como eu vou fazer o Charizard? Meu Deus Não dá, velho É muito difícil, mano Beleza? Um, dois, três Aí deixa dois de distância E vai Um, dois, três Nossa, mano O Charizard vai ficar muito engraçado, Gabi Nossa, vai ficar muito Eu quero ver como que vai ficar o negócio aqui que eu tô fazendo Beleza Nossa, mano E o pior que o Charizard é gordinho, mano Então vai ficar o dobro de engraçado, velho Um, dois, três Beleza Aqui assim Mano, eu não vou conseguir fazer um Charizard tão perfeito, velho Perdão, galera Se vocês esperam que eu vou fazer um Charizard perfeito Vocês vão estar esperando totalmente errado, velho Beleza Isso daqui vai ser mais como Ai, meu Deus do céu, velho Eu vou ter que fazer atrás Mano, é muito difícil fazer Pokémon, velho Nossa, mano A moto até confirmou aqui, velho Mano, é muito difícil É muito difícil fazer Pokémon, mano Beleza Não, vou ter que fazer um negócio maior Calma, vou fazer assim, ó Ah, velho Tá, agora sobe aqui assim Crazy, não tá tão ruim O meu tá péssimo, velho Mano, o meu tá péssimo, Gabi Socorro, eu tô indo de desespero Não, Crazy, calma Não, como eu vou ter calma, velho Eu vou ter que fazer um Charizard, mano Não tem como ter calma fazendo um Charizard, cara Ah, mano, eu acho que ficou da horinha Eu acho Não tenho certeza Pronto Ó, esse daqui vai ser o meu Charizard, meu Deus do céu, velho Mano, não tem como ter calma Olha Ficou meio parecido Ou não? Cara, eu não sei Mano, o meu tá tudo menos parecido, velho Meu Deus, Crazy Tá tão complicado assim Mano, é um Charizard, velho Pois é, é muito detalhe, né? Mano, ali tá muito errado, mano Tá muito errado Tá muito errado, Gabi Socorro Calma aí, eu tô acabando aqui o meu Nossa, velho Eu tô fazendo o segundo Eu vou te ajudar Calma, calma Tá muito errado, Gabi Aí Arrumei, arrumei Mano, calma aí O meu Pokémon não fica parado Ei Isso Fica aí, deitadinho, cara O ruim é que ele fica se mexendo, né? A montes, é, mano Fica aí, deitadinho, cara Tranquilinho, mano Pô, cara Não precisa ficar assim, meio doido Cerelépico Sei lá, não sei falar essa palavra Cerelépe Ai, socorro, Jesus Bom Cerelépe Tá Beleza Ó Eu tô fazendo aqui já o bracinho do Charizard Como faz um braço do Charizard Meu Deus, Felipe Assim, ó Aqui, ó Tô conseguindo, ó Calma Ah, não tá ficando tão zoado o meu Charizard, velho Eu achei que tava pior, tá ligado? É porque é um É medo do meu, tá ligado? Mas olha aqui Agora que eu tô vendo aqui como ele tá ficando Ele não tá ficando zoado, não, mano Não, ele ficou topzinho, velho Zoado? Eu acho que tá os negócios que eu tô fazendo aqui Topzinho, né? Ele tá muito feio, mano Meu Deus, ele tá muito feio Ô, Cuey Vem ver se Vem aqui rapidão Dá uma bisoiada Vê se aprova Que eu te ajudo Fazer aí A prova A prova muito Mano Esse daqui é a frente dele? Eu não sei Eu tô muito zoado, mano Eu tô muito zoado Olha o bico desse bicho aqui Olha o bico desse bicho Socorro Olha o Charizard depois de um acidente, velho Olha o bico dele Ele tá aparecendo outro bico, mano Esse daqui é tudo menos um Charizard Faz o rabo Faz o rabo Eu vou fazer a asa dele Beleza, faz a asa Nossa, mano Esse daqui é tudo menos um Charizard, mano Socorro Meu Deus do céu, mano Alguém me ajude, velho Mano Nossa, esse daqui é tudo menos um Charizard, mano Mano, que bichinha Menos um quê, Crazy? Um Charizard, eu não sei nem falar mais, mano Socorro, velho Tá A asa dele não vai ser tão grande, não Mano Tá, esse daqui tá Mano, tá tudo menos um Charizard, velho Mano, esse bico desse bicho Mano, olha o bico desse bicho Vai dar certo Calma Mano, olha o bico desse bicho, mano Esse bico aqui tá sensacional de feio, velho Não, o bico tá sensacional de feio Mano, que bico horroroso, velho Tá, aqui eu coloco aqui E aqui eu vou começar a fazer um chifre, tá ligado Ou um projeto de chifre Porque o Charizard tem um chifre, tá ligado Aí a gente faz assim E assim, velho Nossa, tá explicado porque eu tinha parado com essa série, mano Beleza Essa asa tá toda torta Mano, não vai tá mais torta do que o meu Charizard Isso eu tenho total certeza A asa tá bonitinha, Crazy Tá mais bonita que o seu Charizard Tudo, qualquer coisa tá mais bonita que o meu Charizard, tá ligado? Qualquer coisa vai ficar mais bonita que o meu Charizard Ainda bem que o meu era fácil de fazer Eu posso te ajudar aqui É, mano É isso que é uma equipe, Gabi Melhor equipe Imagina se fosse o Michael com você Mano, não Por favor, não fala isso Melhor nem tocar no assunto, né? Com certeza Mano, e ainda Ele tá torto ainda, velho Mas não tem Meu Deus do céu Ele tá muito torto, cara Não é pouco torto que eu fiz este séries do Charizard, não Ele tá muito torto, mano Gabi, Jesus, socorro, mano Calma, Crazy Nossa, tá muito torto, Gabi Você já viu a asa dele? Não, mas Tá bonitinha Eu vou fazer o rabo A gente tem dois minutos pra fazer o rabo, mano Beleza Deixa eu ver como é o rabo desse Zé Ruela Ah, beleza O rabo dá pra fazer, acho que tranquilo, mano O rabo é pegando fogo Aham, é O rabo dá pra fazer tranquilo assim, mano Você vai fazer foguinho no rabo dele? Vou Vou botar concreto amarelo Assim, ó Eu pensei em fazer lã vermelha, tá ligado? Vermelho? Pode ser, pode ser Fazer tipo uns bloquinhos voando assim, ó Tipo aqui, pá Faz aí, faz aí, ó Aí vou aqui assim, ó Aí dá pra fazer, tipo É, assim ficou legal Assim, ó Vou aqui assim Entendeu? Aham, olha aqui Dá pra fazer tipo até uns voando aqui, ó Não, assim, ó Desse jeito assim, ó Olha aqui Ah, ficou da hora? Ficou da hora? Ó, que massa, ó Aham Tipo, bem aleatório É, bem aleatóriozinho Assim Ó, ficou massa Ficou massa Cara, se for parar pra analisar O nosso Charizard não tá tão ridículo Mano, tampa isso aqui, Crazy Sim, eu vou, tô topando agora, ó O nosso Charizard não tá tão ridículo, mano Tipo, eu achei que ele ia ser mais ridículo, mano Só que ele não tá tão ridículo quanto eu imaginei Imagina como que deve tá a construção dos caras Aqui, ó A tampa assim com o preto aqui, ó Pronto, eu acho que a dos caras vai tá pior, mano Bom, é o Michael que a gente tá falando, né, velho? Pois é, né? Nossa, Crazy Pelo amor de Deus Você viu como você fez a orelha desse bicho? Era pra fazer um chifre Tá meio torto, né? Tá muito torto, velho Mas a gente só tem 20 segundos Tem 20 segundos É, não vai dar pra arrumar, né, Crazy? Não Cara, mas se for parar pra analisar assim Enfriar É um cachorro É um cachorro Mano, é um cachorro, velho É melhor botar esse bloco branco aqui embaixo? Acabou, acabou, acabou Mano, acabou, mano Acabou o cachorro Mano, meu Jesus amado, velho Olha isso daqui, velho Olha isso Galera, mano Meu Deus, é um cachorro Meu Deus, mano Nossa, mano Mas se bem que não foi Eu acho que não ficou tão zoado, velho Tipo, pra quem teve pouco tempo Eu acho que ficou um desenho legal, tá ligado? Ficou E ainda mais esses dois pra complementar aqui Sim, sim Aí a gente tem a mega evolução E tal Vamos juntar lá com os moleques Pra ver o que que aconteceu? Bora, bora, bora Não, não ficou tão zoado O nosso tchutchucão, mano Nossa, tá aparecendo muito o tchutchucão, velho Meu Jesus amado, mano Asinha ficou da hora, até Só a asa salvou, mano Não, mas até aqui ficou legal, ó Até aqui ficou legal O problema é o pescoço pra cima É, o pescoço pra cima é o tchutchucão, mano Mas enfim, galera Vamos lá, Gabi Vamos ver o dos caras Que ele falou que tá perto do spawn, né, rapaziadinha? Aham Mano, ó, tô aqui no spawn Meu Deus do céu Tem um pintinho pio aí, imagina Mano, é um pintinho pio, mano Mano, o Mewtwo ficou muito top Mas o pintinho pio Isso daqui é uns ápidos, mano Mano, tá muito feio Nossa, tá muito feio Meu Deus do céu Cara, que bagulho feio Quem fez... Eu aposto que o pintinho pio desse Young Birds aqui que fez foi o Michael Não, não Foi o Jake Qual você fez, Jake? Fala a verdade Meu Deus Jake, fala pra mim qual você fez Você fez o Mewtwo? Não, mentira, mentira Eu que fiz o Mewtwo Mano, eu não sei quem eu vou acreditar, mano Mas o pintinho pio tá muito engraçado, mano Pro pintinho pio eu dou nota 10 mil, mano Essa é a nota do pintinho pio, mano Mano, que bicho hilário Mano, ele tá muito Não, mas quem fez esse pokémon? Que pokémon é esse? Alguém informe aí, por favor Aqui, ó Vem aqui Eles botaram o negócio aqui, ó O Mewtwo O Mewtwo e os ápidos O Greg colocou os ápidos do Shiny, mano O Shiny você sabe que não é dessa cor, né, mano? Se liga, olha aqui Então, eu quebrei o Shiny, tá? Foi mal E o Mewtwo, o Mewtwo dou nota 5,5, mano 5,5 E você, Gabi? Cara, eu dou 5 Isso tá parecendo um coelho É, tá parecendo um coelhinho Mas ficou fofinho Vem aqui, vem aqui ver o nosso Vem ver o nosso Cara, eu acho que o nosso ganhou, hein Mano, o nosso tá extraordinariamente incrível, velho Vem aqui Vem aqui conhecer o nosso titucão Vem aqui, vem aqui, cadê vocês? Vem aqui, ó Chegou Caralho, que é isso? Vem, vem, vem na frente, né? Nossa, tá vendo atrás Vem ver E aí, o Michael Isso aqui é uma chupeta? Não, mano Ele vai ser um bico dele, mano Uma chupeta Meu Deus Qual nota vocês dão pro meu Charizard aí da Gabi, velho? Mano, calma aí Meu Deus, eu tô com medo Ah, o que foi extraordinário, velho Pô, mas os negocinhos que eu fiz aqui ficou legal Seis e meio Bom, melhor do que o Mewtwo E você, Jake? O Jake, o robôzinho lagado Fala aí Nove, nice Ah, vocês só fizeram um? Não, aqui atrás tem os bagulho de Mega Evolução Cada um vai ter um Charizard E cada um vai ter uma Mega A Mega X e a Mega Y Ó, eu vou botar aqui, ó Pra vocês verem como que é o negócio Essa daqui é a Mega X E essa é a Mega Y, mano Droga! Oi, o Crazy Oi? Eu vou colocar a moldura aí pra vocês verem Eu esqueci que o Mewtwo perdeu pro... Perdeu pro Charizard Então, e eu sou o Red, né, mano? Nossa, eu sou o Red Então, agora bora lá tirar a nossa batalha Pokémon? Bora Bora, bora Aí, galera, tá todo mundo aqui Eu já tô com o meu Charizard Eu peguei a Mega X A Gabi pegou a Mega Y E, bom, eles estão com os Aptos e o Mewtwo Quem vai querer batalhar comigo? Eu, eu Então vai, vem pra cá Eu vou com o Jake Ô, Jake, vamos ver a batalha deles Depois a gente batalha Ó, coloquei aqui o meu Ó, vou dar um tapa no seu Pronto, dá um tapa no meu, dá um tapa no meu, dá um tapa no meu Pronto Ele deu um crítico ainda É, o Michael é muito ladrão, mano Vamos Ele vai tomar um... Foi jantado, foi jantado, foi jantado Foi jantado, Michael Vou jogar de novo aqui Foi jantado, tô, tô, tô Pega essa bosta aí, velho Foi jantado Pega essa merda aí Eu coloco o meu bichinho no chão e aperto com o botão direito nesse? É, mas bate, deixa eles lutar primeiro, beleza? Vai Coloca aí Vamos ver, Jake versus Gabi Eu já levei Quem ganhar vai pra final comigo Se o Jake ganhar, né Se a Gabi ganhar, o nosso time ganhou Aí Me avisaram que foi pra mim botar nele Agora, agora, coloca agora Boa Não, a Gabi se tirou da batalha, Gabi Puxa o seu, puxa o seu, Jake Shift, botão direito Isso, coloca de novo e faz a mesma coisa É só apertar com o botão direito? É, não precisa de shift não Shift você coloca na bokebola de novo, vai 1, 2, 3 e pay Coloca Aí, bate um no outro Agora, agora quando eles começarem a lutar Gabi, você não bateu lá, né Mas você vai perder, Gabi Eu bati Não, você não bateu lá Ele não quer pôr Ele não quer pôr Ele já tá, ele já se transformou Você tá aceitando ele Você vai perder, Gabi Meu Deus, a Gabi treina muito mal o pokémon dela, velho Mano, a Gabi treina muito mal, velho Nossa, já era, já era Nossa, Gabi Meu Deus, vamos, Jake Ô, Jake, bora uma revanche aí Não, revanche nada, Gabi Eu vou ganhar pro Royce É porque eu pensei que o meu ia mudar de cor também Não muda de cor, ele já foi Entendeu? Vai, Jake, eu coloco o seu Coloquei o meu Por isso que eu fiquei agachando o meu Vai, 1, 2, 3 e pum, bati Vamos lá Já era Isso, vamos, vamos, Charizard Engole ele Engole ele, Charizard Engole ele, Charizard No amor de Deus, Charizard Vamos, Charizard Não, Charizard Você tá fazendo, Charizard, seu pulo O que você tá fazendo? Nossa, velho Por que você perdeu, Chris? Porque o meu Charizard é um jumento, cara Meu Deus, o que ele fez? Bom, a gente perdeu essa batalha pokémon Que certeza Cara, a gente perdeu a batalha pokémon Mas eu não vou perder a oportunidade de fazer isso daqui O que é? Falou, Michael Hello, bro Hello, brother This is for you Eu não vou perder a batalha pokémon 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 Eu não vou perder a batalha pokémon